Hoje viemos conhecer o restaurante Capim Dourado. Aqui no Campo das Hortas, em Braga, encontramos o melhor da gastronomia tradicional brasileira. Com uma carta cuidada, criada de raiz e que atravessa todo o mapa brasileiro, este espaço pretende trazer toda a complexidade e riqueza dos sabores brasileiros, através de um menu sazonal. Vamos conhecer? O nome Capim Dourado dá-se por conta de uma relva dourada, que nasce no Jalapão, no Tocantins. E lá era uma coisa muito única, dourada, e isso por trazer originalidade, trazemos para o nome do nosso restaurante. O conceito do Capim Dourado é um conceito de comida tradicional brasileira, comida de raiz, vamos dizer assim. Não temos churrasco, não temos picanha, viemos há cinco anos desmistificar a cabeça de alguns portugueses que acreditavam que era feijão preto e churrasco. E temos aqui comida tradicional brasileira, temos moquecas, temos bobos de camarão, vaca tolada, carne de sol e outros pratos também. Nós apostamos na experiência do cliente lá, então nós entendemos que o cliente quando entra pela pó, ele precisa ter a melhor experiência possível, melhor atendimento, melhor empratamento, melhor comida, melhor bebida, por isso que apostamos na qualidade do nosso serviço, na decoração também. Trabalhamos com a nossa própria cachaça, então nós temos um alambique em Minas Gerais que produzem a nossa própria cachaça. Faz com que isso nos distingue ainda mais com a qualidade da cachaça. Apesar de termos um público grande brasileiro no Porto, cerca de 70% dos nossos clientes são portugueses. Acho que o Porto nos abraçou muito bem. E já temos, apesar de termos aqui muito pouco tempo, já sentimos que os bracarenses já estão a abraçar o capim douraço.